Olá pessoal, bom, eu acabei agora de manhã um negócio, achei que ficou muito legal, aí eu resolvi fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês esse avanço aqui no programa. Era uma questão até que eu já tinha conversado com o Cristóvão uma vez, o Roca me solicitou isso pra identificar até um tempo atrás. Bom, agora que eu tô de férias aí, tá dando pra eu mexer, então eu consegui resolver esse problema hoje, eu acho, de manhã aqui. Então o que é feito? Eu vou mostrar pra vocês como que eu pego uma imagem, dessas de busca que eu faço, como que ele vai ver um risco na imagem, que é um satélite que passou ali, e eu vou identificar esse satélite. Então eu fiz aqui o programa em dois modos diferentes de operação, num modo ele identifica um satélite em cima do risco, no outro modo você faz as três observações de um objeto novo, como se fosse um Neo ou alguma coisa assim, e ele também vai fazer o match entre esses dois, aí no caso ele vai considerar a velocidade, direção, etc, né, pra ter certeza, e a gente tem alguns parâmetros aqui. Na realidade eu botei um parâmetro no programa pra controlar isso, que é a distância entre o ponto calculado da órbita do satélite em relação ao observado na fotografia. E como normalmente as nossas posições são mais longas, tem 30 segundos, um minuto, um minuto e meio, e como às vezes os satélites são rápidos, né, então eu dei uma folga aqui de uns dois graus, mas isso é configurável aqui na mão, pra não bater exatamente o ponto que ele acha, né, pra você saber ali se tem um satélite passando naquele momento ali, né, isso tudo é configurável. Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora no programa como que funciona, né, então vamos lá, é, deixa eu ver como é que é o negócio aqui, é o, é esse não, é esse aqui, ó, que eu apareço aqui. Então vamos selecionar aqui, eu já peguei dois, dois objetos que tem risco, né, então eu peguei aqui, então vamos pegar esse primeiro objeto aqui, vamos pegar o apófis, por exemplo, né, eu vou pegar o apófis aqui, tá, então ele vai detectar o apófis, né, então eu vou botar aqui, pronto, ele vai detectar o apófis aqui, eu vou mandar ele checar se isso aqui é um satélite, né, ele vai calcular a órbita com uma distância aqui de dois graus, e vai me informar, ele disse que não tem nenhum satélite na área, tá, agora se eu pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, e escolher, por exemplo, vamos lá, ele vai mostrar pra vocês aqui, ó, apareceu um risco de um satélite aí, tá, eu quero identificar, isso aí obviamente é um satélite, um objeto qualquer, o que que eu faço? Eu aperto aqui satélite, ele pega todo o TLE, então como é que ele faz? Eu tenho aqui, eu baixei, isso aqui tem uma defasagem, tá, pra você saber as órbitas dos satélites, você usa alguns modos de cálculo de órbitas que são diferentes dos parâmetros convencionais que a gente usa no caso do, do, de cálculo de asteroides, por quê? Porque você tem a existência da atmosfera, né, você tem alguns detalhes que fazem com que você tenha cálculos de órbita um pouco diferentes pra cada tipo de distância que você tem do satélite, velocidade que ela tá girando, então, o que que acontece? Esse cara aí, nesse caso, o que que ele fez? Eu peguei, eu baixei o de ontem, né, o TLE completo, quer dizer, todos os satélites registrados e lixo espacial, etc., e aí o que que acontece? Ele pegou esse traço aí, identificou pelo dia e hora que eu fiz, então essa fotografia aqui é antiga, né, então vocês veem aqui, ela é dia 8 de agosto, né, de 2021, e mesmo com o TLE defasado de 3, 4 meses, ele ainda achou e achou que o satélite é esse aqui, o 37847U, né, é o Galileu FM2, esse aqui é o satélite, e tá uma distância de 1.84 graus do dado observado, por quê? Bom, tem várias razões, a primeira razão é que você vê um risco, né, esse satélite é muito rápido, então ele aparece um risco, então a minha exposição, ela é longa, né, então ele aparece um risco, e eu não sei exatamente quando que começou, quando é que terminou esse risco, né, a maioria desse risco atravessa, então e vai existir uma diferença entre o ponto que eu vou determinar o horário que eu vi essa fotografia e o horário que eu passo pra ele, ele diz onde é que tava o satélite naquele horário, tá certo? Então, isso não é exatamente, então eu botei uma diferença de 2 graus, aqui deu quase em cima, 1.84, então se eu alterar isso aqui e aumentar a precisão, eu disser que eu quero uma distância só de 1 grau, ele não vai achar, ó, tá vendo, ó, nenhum satélite, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora, vamos pegar um outro aqui, então eu vou pegar aqui, peguei uma data, eu peguei 2 aqui pra checar, né, então isso aqui já é de 26 de julho, aonde aparece um risco de satélite aqui que vocês podem ver, né, e eu quero identificar esse cara aí, então eu venho aqui e dou uma checagem, pá, ele falou, isso aqui é um GLONASS, né, é um Cosmos, isso aqui é um satélite GPS, é um Cosmos 2277, né, então ele tá mostrando aqui com um offset só de 0.3 graus, porque ele deve ser um satélite mais lento, né, ou a, os TLEs dele estão mais precisos, porque a distância, porque isso aí vai variar também de acordo com o satélite, dependendo do tempo que você pegou o TLE aí, o tempo da observação, se tiver muita distância, esses números tendem a provocar um erro maior, dependendo da órbita, né, então eu espero que quando eu pegar no mesmo dia, esses erros vão ser muito pequenos aqui, vão ser só da ordem ali de metade, talvez menos do tamanho do campo, né, é, aqui vocês veem que eu já botei uma previsão para o movimento e na, na PA, né, ele tá a distância de 20 mil quilômetros da Terra, esse satélite aqui, né, é, então eu botei ele no movimento, ele botei ele de um, com os dados, é, já prevendo uma outra situação que eu não tive como testar aqui, mas quando eu tiver as informações, eu pedi até para o Cristóvão, é, para ver se ele consegue achar, se ele achar alguma observação de um objeto que ele identificou depois como um satélite que saiu em três imagens diferentes, como estrela, eu quero pegar isso aqui para testar esse outro módulo aqui, que é o mesmo programa na realidade, mas é uma, eu fiz com uma alteração nele, né, então você chega aqui, então aqui no novo objeto, né, agora tem um checa satélite aqui, que da hora que eu entro com todas as posições do objeto novo, ele vai checar se é um satélite e vai fazer um matching da velocidade e da posição para verificar se é o cara mesmo, né, então achei que era uma, era um upgrade interessante para mostrar para vocês aí, né, é, é um avanço aí, então agora o programa que eu vou, já que tá chovendo, né, eu daqui até fevereiro eu vou mexer, então agora essa parte de asteroides aqui, acho que tá bem, tem do jeito que eu queria aqui, talvez uma ou outra besteira a gente inclua aí, né, mas então já tenho tudo, né, já tenho o score do MPC, já consigo checar se é satélite, já faço tudo e agora eu vou partir para os exoplanetas, né, então vou ver aí se nessa semana, semana que vem aí, eu começo a mexer na parte dos exoplanetas, porque qual é que é a ideia? A ideia é que a gente faça fotografias, então vou explicar a minha ideia, a técnica da minha ideia. Normalmente quando você estuda um exoplaneta e você vai fazer um trânsito, o que que é feito? Você já sabe quando é, você sabe qual é o brilho da estrela, porque você sabe qual é a estrela, então você dá um tempo de exposição que faz com que ela seja ótima, vamos chamar assim, ela não chegue a saturar, mas chegue perto, para você ter o maior número de informações possível e junto com isso aí, o que que você faz? Você usa algumas 3, 4, 8 estrelas de comparação para ver esse trânsito, né, ver que as outras não variaram e essa aqui variou, né? Bom, o que que eu quero fazer? Eu não quero detectar um trânsito já conhecido, eu quero descobrir um novo, tá? Então para descobrir um novo, isso aí é uma coisa complexa, porque exige uma fotometria precisa de cada estrela que você está observando e comparando ela com várias outras, isso na mão é um pesadelo, né? Ou você usa equipamentos muito sofisticados, tipo um satélite Kepler e tal, que a calibragem é sempre perfeita, né? Então você pode fazer um programa que resolve isso, ou então no meu caso, o que que eu vou fazer? O que que eu tô fazendo? Eu tô pegando todas as estrelas do campo, já que o meu programa, ele faz astrometria e fotometria de todos os objetos de cada foto e guarda numa base, na hora que eu tiro, por exemplo, 70 fotografias, ele vai guardar 70 dados de cada objeto que ele detectou, astrometria e fotometria. Então, o que que acontece? Como eu já sei 70 quais são, eu então identifico essas estrelas e mando ele ele listar para mim todas as estrelas do campo. Qual que é a minha ideia? Eu tô ainda no teste, tô brincando, né? A minha ideia é que eu faço um range de magnitudes próximo da saturação, né, da imagem, e pegue, sei lá, mil estrelas, 500 estrelas, depende do campo que você tiver, e compare todas com todas, né? Então eu vou usar aqui a GPU e tal, vou comparar todas com todas e vou tentar, e vou botar um, e vou fazer um programa de detecção de variação, de tal modo que eu consiga verificar se alguma estrela variou. E aí eu vou pegar essa variação, vou fazer um matching com um conjunto de estrelas variáveis, né? E vou verificar se tem, se sobrou alguma coisa. Nesse que sobrou, a gente vai fazer que nem esse programa aqui, e eu vou mostrar na tela para ele aparecer, né? Então na hora que ele vai aparecer, a gente vai tentar reconhecer se aquilo é um trânsito, se não é, né? E tentar verificar alguns parâmetros aí, e daí passar a observar aquela estrela com mais frequência, né? Então a ideia seria fantástico, né, se a gente conseguisse descobrir um exoplaneta, é muito difícil, mas é uma diversão, né? Então a gente vai desenvolvendo os softwares aqui para resolver esses problemas aí, que com certeza é uma brincadeira divertida aí, porque é uma brincadeira científica, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, mas só para mostrar esse avanço aí, que eu achei legal, né? Foi rápido aí, e é uma coisa que a gente já estava precisando há muito tempo. Então um grande abraço aí.